Boa Gabi, 18 horas e 34 minutos. Vem comigo aqui, Dionei Pacheco, porque o desaparecimento no Meio Oeste do Estado teve um final trágico. Você viu, o SCC10 trouxe uma cobertura completa em relação a esse assunto, mas lamentavelmente o desfecho foi triste. Olha, isolador para essa família. Um casal e duas crianças que desapareceram na sexta-feira da semana passada foram localizados sem vida, evidentemente, por conta de estar há um tempo dentro desse rio. O carro em que eles estavam caiu de uma ponte em Tangará. Essas imagens foram feitas pelo corpo de bombeiros hoje de manhã, depois da retirada do veículo da água. No momento que o veículo estava sendo retirado, os ocupantes já tinham sido retirados com equipe de mergulhadores. O acidente foi na linha Linho, isso mesmo, linha Linho, na zona rural de Tangará. Estavam no carro o casal Isildo Gené da Silva e Ana Paula Rodrigues, além dos dois irmãos da Ana Paula, uma criança de três anos de idade e outra de doze. Eu fico pensando na família da Ana Paula, da mãe do pai que de uma vez só perdeu três filhos. Que fatalidade, meu pai. Um morador do local caminhava sobre a ponte e encontrou pedaços de vidro que mostravam o adesivo de uma empresa de locação em que o carro foi alugado. Ele também encontrou um calçado de criança. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção sobre a ponte e isso fez o carro cair no rio. Eles saíram na sexta-feira de Videira e iam para a festa do pinhão em Lages e depois desapareceram. Olha, eu não sei nem o que falar. Eu só quero registrar aqui a minha solidariedade para essa família que está devastada, desolada, tanto do motorista como também da Ana Paula, que perdeu a vida juntamente com seus dois irmãos, uma criança de três anos e a outra de doze. Que tragédia, meu pai amado! Senhor!